Nesse episódio nós vamos falar sobre switcher de vídeo para o seu podcast. Tem muita opção, switcher físico, pela rede, tudo isso está amarrado com o nosso episódio anterior, que nós falamos sobre câmeras. Hoje nós vamos discutir switcher adequado para as câmeras, para os diferentes tipos de câmeras que você pode usar no seu podcast. Então, se o assunto te interessou e você não está inscrito no canal ainda, não perca tempo, se inscreva no canal porque o conteúdo é depois da vinheta. Ainda dá tempo de se inscrever, vai lá. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e hoje o assunto é switcher de vídeo. O switcher é aquilo que conecta vários dispositivos, várias câmeras e faz aí o controle. Eu estou usando aqui um pequeno switcher, tá? No episódio anterior nós falamos de câmeras de vídeo, né? Falamos de várias câmeras, né? Que são câmeras diferentes, né? São várias opções de câmeras. E a função do switcher, como eu disse, é isso. Ligá-las ao computador. Então, nós falamos que as câmeras podem ser webcam. Falamos de câmera webcam. Essa vai direto via USB. Falamos de câmeras SDI, HDMI, câmeras IP, NDI e IP, né? Os NDI, SRT, embora muito rapidamente, mas falamos também de SRT. Qual é a diferença disso? Quando a gente fala de NDI, quando a gente fala de webcam, significa que tudo vai pela USB do computador. Então, há um pequeno inconveniente aí, que é o número de câmeras que o seu computador consegue gerenciar. Normalmente, não são muitas. Já quando eu falo de NDI, aí sim, é via rede, tá? Aí vai depender da estrutura da sua rede. Mas, aí nós temos várias opções aí de... Você pode captar várias câmeras NDI no seu computador em softwares como OBS, como VMIX, como Wirecast. Então, é muito legal. SRT é igual a NDI. Aliás, nós vamos fazer um programa falando justamente da diferença entre NDI e SRT. E as vantagens de se usar SRT, a qualidade é a mesma e o custo de câmeras SRT é muito menor. Não paga royalties para a NewTec. Então, a gente vai falar um episódio só falando nisso. Então, tudo vai depender do tipo de saída da conexão da sua câmera, tá? Se ela vai para um switcher físico ou se ela vai para a rede, tá bom? Se ela vai via rede, o software faz a função de switcher, tá? Se ela for via cabo, se você pegar a saída HDMI, a saída SDI, aí sim, você vai precisar de um switcher físico, tá? Nessa categoria aí, tanto as webcams, né? Quanto o que são USB, como eu falei, como os NDI, etc. Tudo isso você vai precisar de OBS, VMIX, Wirecast, entre outros. Vantagens desses softwares, eles podem fazer geração de caracteres, vários layers, eles podem gravar, eles podem fazer streaming ao vivo, dar play em matérias. Tudo isso enriquece, eles podem gerenciar uma chamada de vídeo. Então, para entrar no seu podcast, são muitas vantagens de uma solução de rede. Porém, há switchers físicos que também possuem a integração com softwares desse tipo. Aí é o melhor dos mundos. Esperando o TP rodar. Então, vamos falar de switcher físico, tá? Então, a proposta aqui é falar dos switchers que tenham uma boa relação custo-benefício, tá? Então, sempre levando essa consideração em mente. Quando eu falo de custo-benefício, eu falo normalmente dos switchers da Blackmagic. Eu estou aqui gravando esse episódio com um Atem Mini Pro, que hoje é o Atem Mini de entrada para o mundo do streaming, para o mundo dos switchers, em HDMI. Então, ele tem quatro entradas HDMI, ele tem uma saída HDMI, já com a opção de multiviewer, né? O multiviewer é muito importante. Ele faz streaming pela rede, ele tem a USB que se conecta com o computador e através dessa USB, aí sim, o VMIX pode fazer vários layers aí de IGC, pode fazer chamadas, chamadas de entrevistados aí via internet, pode dar play em matérias, pode gravar, pode fazer um monte de coisa. Não que ele não tenha esses recursos, tá? Esse produto veio justamente complementar algumas características que o antigo Atem Mini, que quando chegou, revolucionou o mercado, mas ele trouxe algumas características que o Atem Mini não tinha, tá? Uma delas eu já falei, era um multiview, tá? Essa saída de monitoração, que é importante para que você visualize todos os inputs. Então, esse cara aqui, ele tem quatro entradas, quatro inputs, uma saída HDMI, tem duas entradas de áudio P2, pode ser mic ou line, duas entradas P2. A possibilidade de fazer streaming pela rede, você pode streamar pela rede sozinho. E a USB, tanto ela pode mandar para o software, como eu já disse, como ela pode fazer gravação, como eu estou nesse momento usando, estou gravando no SSD pela USB-C. E essa USB-C tem ainda uma vantagem maior, é que ou você grava ou você faz isso, mas já é muito grande. Se você precisa fazer um streaming e não tem rede, não tem internet, deu algum inconveniente, ela tem um recurso, você espeta aqui um celular na USB-C, aqui um celular 4G, 5G, e você usa a internet dele e não perde o seu streaming. Então, é muito legal, é um negócio de minuto, que vai atender o podcast, atender live, atender absolutamente tudo. Então, esse é o ATEM Mini Pro. Tem também o ATEM Mini Pro ISO, que é uma outra versão desse carinha aqui, cuja única diferença é que ele tem a possibilidade de gravar todas as câmeras no HDzinho, e te permite fazer aí uma edição multicam. Coisas ainda que eu não falei, ele tem chroma aqui, tem chroma aqui, também tem um layer para GC, tem as transições 2D, 3D e etc. Então, é um suíter completo e o ATEM Mini Pro ISO, a única diferença é que a possibilidade de gravar. Aí ele te dá um projeto no DaVinci, que você edita multicam. Tá vendo como eu não preciso de TP? Eu falo tudo, não esqueço nada e o TP... Uma eternidade depois... Acima desse, aí tem um ATEM muito legal. A Blackmagic lançou o dobro. É o ATEM Mini Extreme, que é o dobro de recursos desse aqui. Ele possui 8 entradas ao invés de 4, 2 USB ao invés de 1. Então, uma pode ir para o computador, uma pode ir para o gravador. Fantástico! Nessas 8 entradas, ele também possui super source, que você consegue colocar até 6 janelas de picture-in-picture. Ele tem multiviewer com 16 canais. As entradas de áudio, P2, que servem para MIC ou Line. Duas saídas HDMI de multiviewer. São duas. Também tem as opções de transição, 2D, 3D. 6 canais, como eu disse, de picture-in-picture, especialmente para fazer super source. 4 canais de chroma key. 4 independentes. E também Tethering. É aquele recurso de colocar um celular na USB. Tem duas. Uma você faz Tethering, outra você faz outra coisa. E uma coisa que os Atem Mini anteriores não ofereciam e que, vamos combinar, que faz um pouquinho de falta. Que é uma saída de monitoração de áudio. Ele permite uma saída para headphone. Então, é muito legal. E você também tem o Atem Mini Extreme ISO. Lembra que, quando eu falei do Atem Mini Pro e o Atem Mini Pro ISO, a única diferença era a gravação de todos os canais? O Atem Mini Extreme ISO faz exatamente a mesma coisa. Tudo que o Atem Mini Extreme tem, com a possibilidade de gravar as oito câmeras, gravar todos os canais. O ISO Corder. E aí, a Blackmagic lançou os Sweaters SDI. Lembrando que, quando a gente conversou sobre câmeras, falamos uma série de opções, entre elas SDI e HDMI. Esses Atems aqui atendem bem, foram feitos para câmeras HDMI. Nada que você não consiga converter uma câmera SDI para HDMI. Um conversor é barato. Porém, ela lançou a Atem SDI. Os Sweaters SDI. As versões SDI são, basicamente, a versão HDMI com pequenas e importantes alterações. A principal delas, obviamente, é a presença de conexões SDI no lugar das HDMI. Quatro entradas SDI. E uma saída a mais. São duas saídas SDI. Você escolhe. São saídas auxiliares. Você escolhe o que você quer que saia por lá. Eu quero que saia a câmera 1, a 3, a 4. Você escolhe. Ele tem um inconveniente, que é o mesmo do Atem Mini, quando ele saiu. É a ausência de um multiview. Normalmente, no podcast, até dá para você gerenciar. Você vai colocar uma câmera aberta e duas fechadas, duas cruzadas. Dá para você sacar quem é 1, 2 e 3. Mas não tem uma visualização dessas câmeras. Isso é fato. Tá bom? E aí vem o Atem SDI Pro ISO. Também tem as quatro entradas SDI. Duas saídas auxiliares. Também a USB-C, que eu não falei no outro, mas tem. É igual. O Atem Mini. E ele grava todos os inputs. E o Atem SDI Extreme ISO. Tudo que eu falei do Extreme, esse aqui é em SDI. Exatamente em SDI. Então, mas só a outra grande diferença, além de ele gravar todos os oito canais, é que ele tem seis saídas auxiliares. Seis. Tem multiviewer. Também tem a saída de headphone. Então, tem tudo isso. Mas para o mundo SDI é muito interessante. Certo? Então, switches físicos. E dá para fazer um mixer. Um mix, na verdade, de tudo isso. Posso mesclar um Atem Mini com um computador com o VMIX? Posso. Qual que é a vantagem disso? Eu vou ter, no caso desse Atem Mini, eu posso ter aqui quatro entradas, mais duas câmeras, três câmeras em SRT entrando aqui e posso cortar tudo, as quatro aqui e mais as três aqui no VMIX. É muito interessante. Você ou ter as oito câmeras e ter o VMIX aqui. Mas você pode ter um computador que faça tudo isso. A gente costuma chamar de uma ilha VMIX. Por quê? São ilhas dotadas de placas de captura. E pode ser com quatro entradas, com oito entradas, com dezesseis entradas, com oito entradas e oito saídas. Dá para configurar. Dá para configurar. E aí sim, você tem um único computador fazendo a função de suíter, gravação, play e matérias, geração de caracteres. Ele faz absolutamente tudo. O streaming. Então, é interessante uma ilha VMIX num podcast. É muito interessante. É praticamente uma coisa só para controlar. Mas é uma opção também você ter uma ilha VMIX controlando tudo. Falamos de switchers. Para o próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação do podcast. Como é que você... Umas técnicas de iluminação de podcast para você... Luz é tudo, né? Luz é absolutamente importante, essencial. Luz é bíblico, né? Precisamos de luz para que qualquer imagem, qualquer câmera necessita de luz. Então, a gente vai falar um pouquinho de iluminação de podcast. Vou dar uma dica de cinema para o seu podcast. Então, não perca o próximo episódio, que é sobre luz. Te vejo lá. Tchau. 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 Tchau.